Fala galera, que eu to jogando jogo minecraft de novo Falou ali, Steve saiu do jogo, é porque o meu irmão tava jogando aqui junto comigo, mas saiu Eu to jogando no mapa diferente E o meu irmão ele vai voltar aqui Mas quanto isso eu vou começar a jogar, falando aqui Aqui eu to num mapa diferente, que é a de Lucky Block Eu peguei alguns itens, ele já tá quase entrando aqui, já dá pra ver ele aqui A gente tá com alguns encantamentos, porque a gente jogou algumas vezes antes de eu gravar aqui Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra dar muita sorte nesse vídeo Então, meu irmão já entrou aqui, ele quebrou um bloco Oi Oi galera Então, ele deu um oi pra vocês Então, eu vou deixar ele abrir um Lucky Block Pode abrir Teteu Teteu O que que veio O que que é Teteu, foge Foge, foge, foge Foi explodido Não tem como fugir Vai explodir Mas vai fugir Morre Meu Deus Você é bastante TNT Eu morri Meu Deus, meu irmão Não morreu Meu Deus Foi o fim do mundo Tarde não Parece Eu tô aqui Vou tentar ver Cadê meus Lucky Blocks Aqui Que foi explodido Que eu acabei morrendo aqui Tô ganhando só bloco Deixa eu ver aqui na água Não, não tem nada O bloco já tem ferro Aqui Eu acho que eu vou ter que pedir ajuda Pro Teteu Pra ele me dar uns Lucky Blocks Que Não foi nada Pra essa explosão Logo no primeiro Lucky Block Ai Água Já veio com tudo Eu vou subir aqui Eu achei o Lucky Block ali Eu vou pedir pro meu irmão Dar uns Lucky Blocks Pra mim Porque Eu não tenho mais Tô quase me afogando aqui Vou tentar Melhor eu descer daí Deixa eu tentar Que eu tô Que a lava tá subindo Esse daqui Foi o pior Lucky Block Meu irmão tinha que ter me avisado Mas Tudo bem Eu vou Começar aqui Subindo Deixa eu falar Deixa eu só encontrar ele Pra ele me dar uns Lucky Blocks Aqui Vi ele ali Eu vou pedir pra ele vir aqui Pra mim não tem que Trapassar Mas eu também vou Ir um pouco Atrás dele O pandinho aqui O gritinho de dano dele É muito fofinho Mesmo Eu vou quebrar Esse Lucky Block aqui É meu É meu Me dá a espada aqui Não Me dá o Lucky Block verde O que? Não tem outro Lucky Block? É pra mim Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui Eu vou Vou tampar aqui ele E vou quebrar Porque se vir um monstro Aí Eu Vai ficar tipo Um talado ali Meu irmão Sem querer saiu Ele vive saindo O tempo todo E agora Eu vou tentar abrir Deixa eu tentar Eu acho que eu vou Tem que ficar mais perto Um cogumelo Legal Se tiver Alguns blocos Ou escadas Daria pra fazer Uma casa mesmo Meu O meu irmão Ele tá Entrando aqui Ele entrou aqui Vou pedir pra me dar uns Lucky Blocks Porque quando eu morri Eu acho que aconteceu alguma coisa Com meus Lucky Blocks Meus itens Ah Ele nasceu Eu vou te dar Tá me dando Vai Pode me dar Obrigado Pronto Zumbi Voltante Ah Um mega zumbi Socorro Vou pedir pra ele usar Eu vou lá pegar o meu cavalo Eu vou Vem zumbi Eu vou pegar o meu cavalinho Vem zumbi Que eu tinha adotado Vem 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 zumbi Vem zumbi Vem zumbi Como aconteceu isso Eu pensei que veio um zumbi mutante Quando ele disse Mas foi um mega zumbi Eu nunca vi um zumbi tão grande na minha vida Deixa eu lá Teteu bota pra ele queimar ele Ou sai daí o mais rápido possível E vamos pra bem longe desse zumbi Eu vou Me encontra Naquela árvore Esquisita Roxa Que eu tô indo pra lá Com o nosso cavalo Eu tô com resistência ao fogo Come mais uma massa encantada Pra ele que ele tem uma massa encantada E aí pra ele comer Porque ela dá resistência ao fogo Eu vou quebrar mais um lucky block Aqui ele deu um mega azar Meu irmão se perdeu ali Gente eu vou botar aqui no criativo Rapidinho Só pra ele O meu irmão sair daqui Só vai ser isso Eu vou botar no criativo só pra ele Pronto botei pra ele Eu já vou ficar assim Aqui esperando ele Aqui Saiu Ele saiu Meu irmão quer matar esse zumbizão E eu vou esperar matar Porque Porque senão Não vai dar pra Deixar de qualquer jeito A gente já teve que matar Eu tô em sobrevivência Tá bom Tô matando Ô Teteu Vai em outro lugar Pra gente ficar bem protegido E esse zumbi ficar aí E eu congelado Tá bom Teteu Vem aqui olha Aqui ó Onde eu tô Tá bom Vou dar o cavalo pra ele Agora eu vou botar no sobrevivesse pra ele Pra gente continuar Ele Eu vou abrir Agora é minha vez De abrir o look block Vou ir pra trás E aí Meu irmão Ele vai ficar Com a espada na mão Eu Tô sem espada mesmo Só tô com aqueles look blocks Eu tenho que ficar Na sorte mesmo Eu tô aqui Ah o zumbi Como é que ele percebeu a gente? Ele não vai me dar dano Pode daí Teteu Vamos bem longe Eu tenho Rápido Ele não come Come uma maçã encantada Teteu Eu não tenho maçã Ó eu tô Eu vou abrir um look block Tomara que venha um golin Ah Ai Glória Uma elytra Bah que legal Eu vou tentar voar Se eu morrer Tudo bem Aí eu vou ver Se meus itens vão Ficar Eu não sou tão bom Com a elytra Eu vou tentar subir Em um lugar alto Porque aí eu vou ver Se eu consigo Porque eu distraio O zumbi Porque eu vou tentar voar Muito rápido Ai Eu vou tentar subir Nesse castelo É porque eu tenho muita coisa Que tipo Veio Tipo um templo Eu vou Tentar subir nele Deixa eu ver Se eu consigo Eu tenho que quebrar Esse bloco Que demora Ele não tá Sem nenhuma Proteção Ah Meu irmão Também tá aqui Vou subir aqui O ar que vai dar Pra voar Eu não sou tão bom Com a elytra Esse castelo Parece Aquele Do deserto Que a gente Encontra Em algumas vilas Deixa eu ver O que tem no baú Meu irmão Já pegou Tudo Mas Esse pau Vai ser tipo Uma espada Ele tem aspecto De fogo Eu vou tentar Voar Até o zumbi Na verdade Ele tá aqui Atrás de mim Ele tá aqui Embaixo Ele tá Tipo Desistindo É Não foi Uma boa ideia Eu disse que Eu não Eu não era bom Eu não era bom E agora Alguma coisa Tem que proteger A gente Vou matar Eu vou tentar O aspecto de fogo Eu vou pegar lábio Ele tipo Dá Tipo fogo Deixa eu botar em um bicho Atacar pra mostrar pra vocês Quem me bateu Quem me bateu Eu vou dar o fora daqui O mais rápido possível Porque o zumbi Tava ali atrás Esse paro deve ser bom Esse paro deve ser bom É Tá chovendo É tá chovendo Então esse que é o problema Mas se não ia dar O zumbi tá vindo pra cá Vamos dar o fora daqui Antes eu vou Matar essa vaca Pra mim conseguir comida Que eu tô com fome Bicho assado Ah isso que é bom Tô com fome Eu vou subir no castelo Porque aí eu vou ficar protegido Eu não sei se o zumbi Vai deixar ou não Mas eu vou tentar Vou indo com esse Essa vara Saiu do jogo Ele Não diz que ele vive saindo Então vou tentar subir No cartão O mais rápido possível E ia ser bom Se eu tivesse um arco aqui Porque aí era só eu Atirar no zumbi Se eu não tivesse morrendo Morrido Lá Da primeira vez O primeiro luck block Abrimos Ahn Não Ia ter perdido Meus Meus negócios Então o vídeo é só por hoje Eu testei O vídeo mostrou Eu testando um pouco Minha sorte Outros vídeos Eu abro mais luck blocks Ahn E aí No final A gente pode fazer Uma batalha Então o vídeo Só foi por hoje Então deixa o like Se chama no canal E ativa o sininho Pra dar muita sorte No próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí